O time do Vila Nova reencontra o torcedor, só que desta vez pela segundona do Brasileiro. E jogando em casa, a responsabilidade aumenta na estreia contra o Guarani. Eu acho que o Guarani não é muito difícil assim não. Vamos ganhar o jogo e precisa ganhar, né? Em casa tem que ganhar. Um jogo como esse eu acho que não tem espaço para empate. Eu acho que é iniciar com o pé direito, quem quer chegar a Série A não pode empatar o jogo desse, é vitória e não acerta. Depois da festa para receber os jogadores em campo, é hora de encarar o desafio. O Vila Nova começa mais ofensivo. Aperta a marcação no campo de defesa, pressionando o Guarani. Neste escanteio, a bola sobra para João Vitor, que arrisca para a defesa do goleiro Douglas Borges. Que depois levou um susto com o chute forte de Cristiano de fora da área. O jogo continua melhor para o Vila Nova. Alisson aproveita o cruzamento, metendo a cabeça na bola. O Guarani tenta diminuir a pressão. Cobrança de falta, a bola viaja na área, é desviada de cabeça, bate e rebate e a defesa consegue aliviar o perigo. Diego Matheus levanta a bola para Reinaldo tentar de cabeça e Denis Júnior fazer a defesa no canto certo. Mas o gol vilanovense era questão de tempo. Júnior Todinho é travado na entrada da área e a bola sobra para João Vitor, que faz lançamento para Naninho. O chute sai mascado, mas é suficiente para superar Douglas Borges e balançar as redes. E antes do fim do primeiro tempo, teve Todinho tentando de bicicleta dentro da área. E esse lance de Naninho, que encontra Alisson na pequena área, quase sem ângulo, ele toca para trás para Todinho arriscar. Rayan e Camacho salvam o Guarani de levar o segundo gol. O jogo recomeça com o Vila Nova para cima. Pela esquerda, Naninho cruza. Alisson aparece bem de cabeça, mas a bola vai para fora. O Guarani responde à altura. Cobrança de escanteio, Todinho tira mal de cabeça e Caio Dantas aparece com um voleio, assustando a defesa vilanovense. O Tigre continua forçando a saída de bola do adversário. Foi aí que, numa jogada individual de Alisson, que deixa Júnior Todinho na cara do gol, para bater firme e ampliar. É o segundo do Vila Nova. É o gol muito feliz, meu filho pediu para fazer a comemoração, aí eu fiz o gol para ele e me apresentei para a torcida e mostrar que é isso aí. Todinho é muita garra, muita vontade e se deixar eu faço gol também. O Vila mantém o ritmo e continua incomodando. João Vitor, pela direita, faz o cruzamento. Naninho aparece desviando para fora. E foi só. O Vila Nova começa a segundona com vitória. Três pontos garantidos. Esse ano vai, é o nosso ano. Vila arrebentou. Mas nós temos que tentar os dois atacantes, o melhor atacante nosso que é o Fernandão. Botar ele em campo. Pé no chão, não tem nada garantido ainda, mas a gente tem que comemorar assim que a gente começou o ano bem, com vitória dentro de casa. E é só manter para a gente conquistar coisas boas na competição. O Vila Nova jogou bem, deixou o torcedor confiante na conquista dos três primeiros pontos nesta segundona do Brasileiro. Só que como aconteceu no ano passado, todos aqui têm os pés no chão, que tem muita coisa pela frente até o fim da competição. O próximo compromisso é contra o Esporte Recife, já no sábado. Mas os jogadores deixaram o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga com aquele gostinho de quero mais. Parabéns a todo grupo aí, tem que seguir daí para mais para alcançar os objetivos da temporada. A gente fica feliz de vencer, que vencer é muito difícil. Mas a gente tem muito o que evoluir ainda e a gente é trabalhar essa semana, ajustar o que precisa ajustar e seguir em frente.